O centeio mostra bons resultados na produção de leite. Em Panambi, no noroeste gaúcho, um produtor viu cair os custos de produção, gastando menos com ração. A ideia de inserir centeio na dieta das vacas leiteiras foi do técnico da Emater, que calculou individualmente o cardápio de cada animal com a ajuda de um programa desenvolvido pela Emater, o Boviter. Para cálculos de adubação, o técnico utilizou o programa Fertifácil. Estamos aqui em uma área experimental realizada de centeio forrageiro. Trabalhamos no inverno normalmente com aveia, plantio de pastagem e silage de milho. No verão, trabalhamos com pastagem de capim sudão e milheto, com silage de milho. E esse ano foi desenvolvido, então, um trabalho da Emater aqui para nós fazer um experimento com o centeio. A ideia, então, de realizar esse experimento junto com o Christian, do plantio do centeio, foi através de uma visita à propriedade, onde que nós discutimos em relação ao alto custo da produção de leite, devido aos preços dos insumos da ração, principalmente soja, milho, estarem bastante altos. Em questão do vazio autonal, o centeio preenche esse período do ano, então, em que há uma deficiência de forragem causada, então, pela finalização da pastagem de verão e até o início, então, do inverno. Nós utilizamos, então, o programa Fertifácil. Calculamos, então, de massa seca esperada de 4 toneladas. E a formulação usada, nós utilizamos, então, a fórmula 816-24. E a dose, então, recomendada, de acordo com o programa, foi de 250 quilos por hectare. E a adubação nitrogenada em cobertura, 180 quilos. O centeio, então, ele foi plantado com a semeadora de inverno, espaçamento de 17 centímetros, 50 quilos de semente por hectare. Nós temos bastante perfilhos, onde o animal consegue, então, realizar um pastejo e aproveitar bastante essa massa aqui produzida, então, pelo centeio. Além disso, o centeio possui uma qualidade bromatológica interessante, né? Por exemplo, a proteína desse material pode chegar a 26%. O produtor, então, deve respeitar a altura em torno de 25 centímetros de folha, né? Para entrar com os animais. E a saída dos animais, então, da área da pastagem, em torno de 12 centímetros de folha. Dando a cultura do centeio, a gente fez experiência com diferentes doses de aplicação de ureia. Onde conseguimos alcançar altos níveis de biomassa. O uso de 100 quilos de ureia, a gente conseguiu chegar a 4.057 quilos de biomassa por hectare. Já com 240 quilos de ureia, a gente conseguiu chegar a 5.131 quilos de biomassa por hectare. O resultado, então, dessa dieta, calculada, então, para 30 litros vaca-dia. O programa, então, nos deu a seguinte informação. Que nós precisávamos, então, de 12 quilos de pasto por vaca-dia de centeio. 12 quilos de silagem, né? Por vaca-dia. E 6 quilos de ração de 16% de proteína por dia por animal. O resultado, então, da dieta, né? Que foi realizada, então, junto com a família, né? Nós avaliamos, né? Que houve uma redução na questão da proteína, né? A propriedade vinha utilizando uma ração de proteína de 20%. E nós conseguimos, então, baixar essa proteína para 16%. Então, em relação ao custo, nós diminuímos em torno de 13%, né? No custo do concentrado na alimentação dos animais. E outro ponto também positivo da dieta realizada é que nós economizamos em torno de 3 toneladas de silagem no mês. Então, esse número, se nós calcularmos para um ano, seria 1 hectare a menos de silagem que a propriedade não, então, precisaria, né? Com essa experiência de diferentes doses de nitrogênio, a gente pode perceber que a produção de biomassa por hectare aumenta. Então, dá para dizer que vale a pena usar mais nitrogênio para produzir mais massa por hectare. Com isso, eu consigo aumentar o número de animais por área, automaticamente esperando uma produção maior de leite, podendo reduzir o número de hectares plantados de pastagem. Então, o centeio, eu acho que veio para ajudar mesmo na produção de leite e até, talvez, substituir totalmente a aveia. Música 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 Música